Proibidos por lei desde o início de 2013, por iniciativa do vereador Charles Sartori do PMDB, a volta dos rodeios em Jaú foi discutido pela Câmara Municipal na sessão dessa segunda-feira, dia 17 de outubro. O projeto é do vereador Fernando Henrique da Silva, do PSB, e coassinados pelos vereadores Gilberto Vicente e Wagner Brasil, do PROS, que prevê o retorno da atividade na cidade, reivindicada por alguns e condenada por outros. Muitas pessoas compareceram à sessão da Câmara, onde teve fim com tumulto e agressão. Detalhes, você confere no Jornal da Gente dessa terça-feira, dia 18, a partir das 11h30.